Amigos do Portal JC 24 Horas, como vocês sabem da nossa parceria com a Rádio Clube, nós vamos agora participar ao vivo do programa do Douglas, Douglas Cordeiro, no Jornal da Clube, ou seja, é o nosso JC indo cada vez mais longe. Então só dar uma ajustada aqui, aguardar ele me chamar e vou falar sobre a questão da droga que foi aprendida. Essa droga foi aprendida, como vocês já sabem, durante o volta das 5 e 10 da tarde, estou falando que o equipamento interfere lá no Douglas, o elemento foi preso e está nesse momento recolhido na central de flagrantes e nós vamos passar essas informações agora para os Amigos de Teresina, através da Portal JC para a Rádio Clube. Só aguardar ele me chamar, ok? Rapidinho, quando nós estamos ao vivo, em sintonia com Teresina, certo? Para a gente levar a nossa notícia, mas não, já na agonia, cara, desculpa aí. A mulher diz, rapaz, tua jeito. Ao vivo já viu, né? Bom, foram 108 quilos de droga aprendida, avaliado em aproximadamente 5 milhões de reais, 5 milhões. Mas não sei de mim, não, que é um dinheiro sujo, certo? O que vem fácil, vai fácil, né? Vamos agora entrar ao vivo, em conexão com Teresina. Agora, voltamos ao vivo aqui com o Clube do Arco da Clube FM. E eu vou dar um abraço para o seu ouvido, a coisa que eu estou olhando, que está nos acompanhando. Agora, pela Clube FM e também pelo seu discurso do Portal JC de 4 horas. Que o TV Sofis fica, o nosso correspondente lá em Floriano, transmite também a nossa participação aqui para o Clube no Arco. E aí, eu vou tratar com o TV Sofis hoje o seguinte, é identificado um homem preso por 108 quilos de cocaína e Floriano, TV Sofis, boa tarde. Boa tarde, Douglas, boa tarde, amigos da Rádio Clube e também do Portal JC de 4 horas. Olha, o nome do elemento é André Araújo dos Santos, ele andava no veículo por 108 quilos de droga, né? Essa droga, segundo ele falou para a polícia, ele pegou de Gurupi, no Tocantins, e o destino é Recife, Pernambuco, mas ele não falou para a polícia para quem ele ia levar e nem de quem ele pegou. Esse segredo geralmente eles guardam porque sabem que se falar é pior. E segundo o delegado nos disse na entrevista, nos acordos entre os traficantes, eles não conhecem, na verdade, porque se eles caírem na mão da polícia, como esse André caiu, nem que eles queiram, eles vão conseguir falar para quem ia, porque ele não sabe o nome. Então o André foi flagrado ontem por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, às 5h10 da tarde, a Polícia Rodoviária Federal fez o procedimento de pesagem e avaliou em 108 quilos, entre cocaína e crack, fez a sua condução para a UDP, isso chegou por volta de meia-noite, e o flagrante que começou por volta de uma hora da manhã foi até 4h, do delegado Bruno Solino, trabalhando no flagrante, agora há pouco ele foi conduzido para o fórum para ser submetido à chamada audiência de custódia, que vai ser dado o destino dele. O André está preso e possivelmente vai para a penitenciária Verena Grande, meu caro Douglas. Só para encerrar, tem um juízo, quem quer acessar a notícia de Floriano em toda a região, parte do endereço do portal JC24 horas. www.jc24horas.com.br Douglas, o nosso portal funciona literalmente 24 horas, no Paraná, é notícia direta, tá bom, meu amigão? Tá bom, meu amigo, muito obrigado pela participação. Obrigado, meu amigo. Valeu, Camila, abração. Bom, então, pessoal, vocês acompanharem aqui ao vivo a nossa parceria com a Rádio Clube, através do grande jornalista Douglas Cordeiro. É o sinal da expansão do JC, e isso graças a você, internauta. Por isso que a gente começa todas as matérias dizendo, amigos do portal JC24 horas, que se não fossem nossos amigos, eu estaria fazendo matéria só para mim, para a Márcia e para os meninos, né? A vocês nos acompanham, nos dão os acessos, compartilhem esse vídeo, dão like, enfim, façam com que nossas matérias possam, cada vez, alcançar o maior número de pessoas, tá ok? Finalizando por aqui, porque vamos dar sequência ao trabalho de alimentar o portal, e daqui a pouco a gente volta de qualquer ponto da cidade. Portal JC24 horas com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí